Em guerras nunca ninguém ganha. Só se ganha quando realmente todos ganhamos. Aí é que se ganha, não é? Quando eu faço negócio para ti, é bom para ti, é bom para mim. Aí a gente ganha. Portanto, e dentro das decisões das empresas, é preciso nós trabalharmos mais as decisões para a empresa e menos aquilo que é a minha opinião. Só que muitas vezes a gente fica agarrada à minha opinião. Eu até manifestei A. Entretanto, falaram-me da hipótese B, C, D e E. A E é a melhor de todas, mas às vezes eu vou continuar a defender A porque não fui eu que disse E. A melhor forma, e isto então liga precisamente à inteligência emocional, é uma avaliação do risco. Registro escrito e avaliações. Imagina o risco disto em termos financeiros num ano, qual é que é a avaliação? São 50 mil. A outra decisão tem um risco de 30 mil, ou de zero, ou de 10, do que for. Qual é a decisão? É melhor para a empresa. Qual é a melhor para a empresa que tem mais resultado financeiro para a empresa?